E agora a parada para o café da manhã, hoje com direito a ovos fritos, e a paisagem lá fora, linda, só no barulho dos caminhões, tem queijo, tem ovos, açúcar mascavo, café com leite, pão caseiro, delícia! Bora? Bora! E agora uma parada aqui na beira da estrada, na beira da floresta amazônica. Linda a floresta, gente! Um espetáculo! Gente, a diversidade de árvores, palmeiras da floresta é impressionante! E o movimento aqui na beira da rodovia, assim, sempre movimento, muito movimento! Aqui não dá para mim entrar muito ali na mata, mas olha as florzinhas, já achei ali, gente! Lindas flores do Caeté! E aqui tem mais, ó! É uma beleza! Uma região de bem poucas flores! Por isso eu vou gravando um pouco de estrada, um pouco do nosso dia a dia, para poder estar compartilhando mais da viagem com vocês! e o vídeo completo de viagem no canal Jabutimuton Home! Essas paradas que a gente dá assim eu gosto muito, porque como a gente está com bastante tempo, eu posso ir devagar na beira da rodovia, observar os detalhes da floresta, das flores... É muito bom! É poucos lugares que a gente encontra espaço para parar, porque o nosso carro é grande, então não é qualquer lugar que a gente consegue o espaço para parar fora da pista! Mas de vez em quando a gente consegue um espaço! E lá à frente, gente, aquela árvore alta ali é castanheira! É uma castanheira jovem ainda! Nessa região tem bastante! É muito legal ver as castanheiras assim, crescendo! E aqui uma florzinha, parecendo um girassolzinho, com direito a borboletinhas, ó! Tem borboletinhas branquinhas, ó! Muito legal, gente! Olha as florzinhas, que lindas! Sempre atraem os olhos, porque é o colorido! O colorido se destaca no verde! E lembrando sempre, quando eu tenho oportunidade, se vocês tiverem oportunidade de ficar observando a mata, a floresta, observar os vários tons de verde! Gente, é muito tom de verde! Olha só! Nessa imagem aqui! Quantos tons de verde nós temos? Muitos! Aqui é um vale, uma parte mais baixa! Bastante árvores altas! E muitos assaizeiros mais lá embaixo! O assaizeiro é uma palmeira muito bonita! A copada dele é muito bonita! Vamos ver se eu consigo gravar um! É um o bem! Vamos ver se eu fornece! Vamos ver se eu fornece! Vamos ver se eu fornece! Mais florzinhas Com borboletinha Muito bacana Imagina quantas espécies diferentes Tem numa floresta assim Muitas É Uma família inteira ali Naqueles bajão ali Tem um fiadinho bem miudinho Borboletinha aqui Na beira da floresta Estou procurando macacos Guaíba Ou capelão E encontro A Mariuda juntando terra Para pôr nas flores do caminho dela Eita menina E ainda achei a vasilha Deve ter caído de algum caminhão Inteirinho Não tem nem buraco a bacia Ela tem um rachado aqui Mas aí eu já aproveitei E catar a terra Porque eu estou precisando Plantar as plantinhas Que eu ganhei da dona Claudia E ali uma florzinha vermelha Chamou atenção Os olhos vão direto no colorido Pensa no negócio bonito E aqui pessoal Mais uma vez Maracujá do Mato Olha Muitas frutas Muitas frutas E flores E a azuleira De carretas Na beira da estrada Muito movimento Gente Na BR-163 Aqui No Pará Gente A flor é muito bonita Do Maracujá Vamos ver se eu consigo Mostrar aqui mais de perto Ops Está preso aqui já Olha a beleza Gente É muita beleza Numa flor E muitos frutos Por aqui E quando se procura Flores Gente Tem flores É só ter tempo E olhos Para observar Aqui sempre Encontra-se flores Aqui Não sei Que planta Que é essa Mas a flor É bonita Amarelinha O vento Dos caminhões Embala A planta E aí Fica difícil Pegar uma imagem Firme E o jabuti Está ali Que é essa 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 Lindas flores Ficam se embalando No balanço dos veículos que passam Enfeitando a beira do caminho Trazendo alegria E aqui um pé de pata de vaca Tem esse nome devido ao formato da folha Parece uma pata de uma vaca Está com flor também E muitos botões por abrir E aqui um tapetinho verde Florzinhas minúsculas Muitas florzinhas Florzinhas Mais uma baradinha aqui na beira da estrada Para apreciar essa natureza Uma lagoa gigante Já tem marrequinhas ali O Dalser já está registrando aqui Para o canal do Jabuti Uma floresta imensa Linda Linda E ali é o riozinho da Amazônia, cheio, período de chuvas, bastante água. E corre no meio da floresta. Um gafanhoto. Isso, vai se exibindo, senhor gafanhoto. Gigante, minha gente, olha. Um cogumelo gigante. E aqui as florzinhas. Tá ruim de chegar lá pertinho, muito mato. Mas a gente dá um zoom e busca a imagem, ó. Que lindinhas as flores. Devem ser muito perfumadas essas aí. E o som da floresta, quando os caminhões somem. E agora a nossa parada pra pernoite, aqui na beira de um rio. E eu já encontrei as belezas, gente. Olha só que legal. Muitas samambaias aqui. Uma lindeza de samambaias, ó. E as florzinhas do cipó. Atraem os olhos com seu colorido. Muito, muito bacana o nosso quintal de hoje. Expectativa de ouvir bugios. A rodovia ficou um pouco mais afastada. Então o barulho do movimento do trânsito já não incomoda tanto. E o tempo promete. Muita chuva. Tá escuro pra todo lado que eu olhar. São quatro e meia da tarde, mas a escuridão pegou. E já vou voltar pra casa. Antes que a chuva me pegue aqui desprevenida. O rio tá bem ali, ó. Tá bastante mato aqui. Capim pra chegar lá na água. Então eu vou ficar aqui de longe. E aqui, pessoal, o barranco todo revestido com a samambaia. Muito, muito bonito o cenário. Olha. Toda a encosta aqui do paredão revestida com a samambaia. Muito legal. Cenário bonito. E a chuva já chegou. Bora voltar pra casa. Bom que a casa nos dá esse conforto de poder escolher o quintal. Parar em qualquer lugar. Parar com o tempo. Poder observar a natureza. Curtir até a chuva. E eu espero que essas imagens também levem alegria pra vocês. Que vocês gostem de viajar com a gente. E vamos tentando registrar. O dia que tem poucas flores, registramos estrada, floresta. Coisas diferentes da natureza. E com esse jardim maravilhoso, eu vou me despedindo. Agradecer a todos vocês que assistem meus vídeos, que compartilham. Obrigada, gente, por estarem inscritos no canal. Colocarem seus comentários. Beijos, beijos.